Enigma do Oriente Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa Alguém que você conhece Alguém que você está conhecendo Adapte a sua situação Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada através de gravação de áudio Ou gravação de WhatsApp pelo mesmo dia, tá bom? Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Fixa o seu pensamento na pessoa E mande realmente a sua energia para cá, tá bom? Vamos dar início na nossa tiragem de hoje, pessoal Para você que escolheu a opção número 1 Da mãe Oxum Tudão do ser amado Pensamentos, sentimentos e atitudes Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção número 1 O tudão do ser amado Traz energia dessa pessoa para cá Aqui é o canal Enigma do Oriente, pessoal Gratidão a todos vocês por mais esse dia Opção número 1 Opção número 1 é a da mãe Oxum Vamos ver aqui que a opção número 1 da mãe Oxum O tudão do ser amado Pensamentos Vamos ver os pensamentos Os sentimentos Pensamentos Sentimentos E agora vamos tirar as atitudes, pessoal Calma aí que eu vou acertar o baralho, tá, pessoal? Eu sei que vocês gostam de olhar, né? Vamos acertar aqui Chegar mais para cima Quem está gostando do canal aí? Bom Quem está gostando do nosso canal Enigma do Oriente Muita gente participando do canal Bom, está tudo arrumadinho Pensamentos, sentimentos e atitudes Para quem escolheu a opção número 1 Da nossa querida e poderosa mãe Oxum Para quem escolheu o número 1 Quais são os pensamentos dessa pessoa Que você já teve relacionamento, tá? Essa pessoa aqui da carta, página de copas Fala para a gente que essa pessoa aqui Ela está querendo uma renovação na vida dela, tá? E essa renovação é com você Essa pessoa tem um desejo de te mandar uma notícia Te mandar mensagens, tá? Porque essa pessoa quer uma reconciliação Ela quer um começo criativo com você É uma pessoa que ela já pensa em fazer as coisas diferentes Ela está cheia de esperança Para poder resolver essa questão aí E trazer alegrias para você com uma notícia fresca Para muitas de vocês aí que estão vendo esse vídeo Essa pessoa vai se declarar, tá? Vem um momento aí de declaração Essa pessoa se declarando aí Porque está descobrindo realmente a sua essência, tá? Para muitos de vocês essa pessoa vai se declarar Vejo aqui também na carta 10 de copas Essa pessoa tem sentimentos por você Isso está no pensamento dela muito forte O sentimento que ela sente A alegria que ela tinha com você E a vontade de te reencontrar Essa pessoa hoje está com pensamento de reencontros Essa pessoa hoje pensa em você Querendo ter felicidade com você novamente Querendo ter uma reconciliação Querendo ter realmente um reencontro com você Onde ela possa trazer para você alegrias, tá? É uma pessoa que quando vibra esses sentimentos por você Ela vibra uma energia muito forte, tá pessoal? Essa pessoa quer te mandar notícias Essa pessoa aqui Ela quer um encontro íntimo com você Quer ter satisfação Você representa para essa pessoa o sonho da vida dela E vejo celebrações, paixão acontecendo Qual o sentimento dessa pessoa por você? Bom, essa pessoa Quando ela escuta o coração dela Ela entende que ela virou as costas sentindo amor Ela entende que você representa para ela A energia do amor A energia da concretização A energia da felicidade Por isso que essa pessoa vibra uma energia De reencontro Vibra uma energia De poder ter você na vida dela Essa pessoa aqui está realmente Decidida ou decidido A seguir em frente E deixar o passado para trás Seja o que for que ela esteja fazendo Ela vai deixar tudo para trás Para poder vir realmente para você novamente, tá? A única parte do passado que ela quer é você Por isso que ela quer Essa reconciliação Essa renovação com você Essa pessoa faz planos, tá? De ter você novamente É uma pessoa que Ela pode estar com alguém no momento Porém, ela não quer saber desse envolvimento E por isso que na linha de sentimentos Ela vem até você Porque ela entende que você é a pessoa que ela ama Você é a pessoa que ela deseja, tá gente? Aqui vem novidade em relação a essa pessoa A você Essa pessoa aqui Ela espera felicidade Ela espera alcançar felicidade com você Tem apego a você E vejo ela lutando Para ter uma harmonia com você Na relação ainda, tá? Essa pessoa faz planos de ter você E o que ela vai fazer? Bom, essa pessoa aqui Ela vai se movimentar da seguinte maneira Ela vai demonstrar para você Que ela não está feliz com a separação que vocês tiveram Veja essa pessoa aqui Ela querendo uma mudança na vida dela E aproveitando a oportunidade que vai ser dada Para poder ter uma reaproximação com você Para depois não chorar pela oportunidade perdida Então essa pessoa vai se permitir Vivenciar o momento com você Onde ela vai tomar um tipo de decisão Para poder ter você na vida dela Vem uma comunicação Onde essa pessoa vai falar para você Que quer te encontrar Quer uma nova oportunidade E ela vai realmente se chegar até você Para poder demonstrar Que realmente Ainda não conseguiu te esquecer Vem aí um crescimento no relacionamento de vocês Quem está sem se falar É por pouco tempo Logo, logo Vocês vão estar se falando Celebrando com essa pessoa aí Realmente momentos maravilhosos Vem uma nova etapa Na sua vida E na vida dessa pessoa Ou seja O estudão do ser amado Fala para você Que essa pessoa aqui Te ama Não é ilusão da sua parte E essa pessoa vem aí Lutando por você É o que a Mãe Oxum te diz hoje Nessa tiragem A Mãe Oxum A Deusa do Amor Fala para você Que está chegando o seu momento De amar e de ser amado Está chegando o seu momento De ter a tão sonhada Felicidade na área amorosa Se você aceita Confia e acredita No que foi dito Acredita na força Da poderosa Mãe Oxum E deixe nos comentários Tudo o que você acha Coloque os seus pedidos Coloque o seu nome Para a corrente de oração Coloque os seus objetivos E que a Mãe Oxum Abençoe a sua vida Que ela traga para você Essa reconciliação Que você tanto quer Só você sabe A dor que você está passando Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Quero lembrar vocês Que se essa tiragem Não combinou com você Participe da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na descrição do vídeo Quero lembrar vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Vários áudios comprovando aí Graças aos guias aos orixás A eficácia do nosso trabalho Vamos agora Para a opção número dois Da Mãe Ansan Essa deusa poderosa Esse orixá maravilhoso Que é a Mãe Ansan A Mãe Ansan É a deusa que muda tudo De uma hora para outra Sabe? Ela tem esse poder Dona dos raios Dona dos trovões Que a Mãe Ansan Traga os seus ventos Felicidade Prosperidade e amor Dona dos ventos também Vamos ver para você Que escolheu a opção dois Da Mãe Ansan O tudão do ser amado Pensamentos Sentimentos E a atitude dessa pessoa Em relação a você Lembrando que é para quem Já teve relacionamento Com essa pessoa Tá bom? Viva Mãe Ansan Vamos ver com a Mãe Ansan aqui Os pensamentos Os sentimentos E a atitude dessa pessoa Em relação a você No tudão do ser amado Tá? Canal Enigma do Oriente Pensamentos Sentimentos E agora a atitude Qual atitude essa pessoa vai tomar Em relação a você Vamos ver através da nossa Querida Mãe Ansan A opção número dois Tá? Canal Enigma do Oriente Traz a sua energia Para cá Traz a energia Dessa pessoa maravilhosa Para cá E vamos ver Vamos descobrir Quais são os pensamentos Os sentimentos E atitudes Deixa eu beber minha água Quem gostou do novo cenário Fala para mim Pessoal Para você que escolheu Aqui a opção número dois Tá? Quais são os pensamentos Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Quais são os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Aí, tá? Carta do pendurado Ou seja, a carta do enforcado Nos pensamentos Nos pensamentos Essa pessoa hoje Ela está com falta de clareza Ela está indecisa Ou indeciso Por isso que está tudo muito parado Essa pessoa não sabe o que fazer Gente Essa pessoa aqui hoje Ela não sabe o que fazer Correto? Então essa pessoa se encontra Indecisa Tem sentimentos Mas não sabe o que fazer Essa pessoa aqui Ela entende Que não tem como Como entender o que está acontecendo Por quê? O porquê que ela não consegue Te esquecer Por que que ela não consegue Tirar você da cabeça dela E isso traz pra ela Uma angústia muito grande, tá? Essa pessoa se encontra Angustiada Porque não sabe realmente O que deseja Só sabe que vibra amor pra você Por você Ela só sabe que vibra amor por você E isso deixa ela Cada vez mais Confusa Isso deixa essa pessoa Mais confusa Onde Ela fica inquieta Fica querendo Entender Por que não consegue Te esquecer Essa pessoa acha Que você pode estar fazendo Alguma coisa Pra prender Ela Você Então isso tudo Traz ela Faz ela ficar parada Faz ela sumir Às vezes Por algumas pessoas E pra outras pessoas Faz com ela Fique Faz com que ela Fique inquieta Tá? O que eu posso falar Nos pensamentos Essa pessoa hoje Ela tá buscando O que? Um equilíbrio Porque como eu falei Ela não sabe o que fazer Então ela busca Esse equilíbrio Ela busca realmente Ela busca esse equilíbrio Ela busca realmente Essa energia Essa energia de não saber O que fazer Ela busca essa energia De não saber o que fazer Eu tô parando um pouquinho Gente Que tem gente que liga Na hora da Gravação É louco Mas eu vejo aqui O importante O seguinte Essa pessoa Fica totalmente Confusa Assim por você Porque vocês Têm um relacionamento Carmo Vocês têm uma Uma vida Vocês já se conhecerem Outras vidas E isso fala Isso faz Isso faz Que essa pessoa Fique colada Em você Isso faz Que essa pessoa Fique presa A você Nos pensamentos Entendeu? Isso faz Com que essa pessoa Fique presa Para você Nos pensamentos Fique pensando Em você Porque você Acaba prendendo Ela Através Da sua energia Veja Que essa pessoa Aqui vai agir Com honestidade Para poder Fazer Com que Vocês possam Sim Se entender Mas com ética Com lógica Sabe por quê? Essa pessoa Que tem uma paixão Muito grande Por você ainda É uma pessoa Que quando ela Pensa em você Ela pensa em reinícios Mas a dúvida dela É se você gosta Dela ainda Ou se você Vai perdoá-la Mas eu vejo aqui Um renascimento Acontecendo Onde essa pessoa Vai mudar A visão dela E vai sair Dessa paradez Que ela está No momento Essa pessoa Aqui hoje Ela tem Uma grande Energia E essa energia Vibra O lado sexual Muito forte Por você Vibra a vontade De te ver E vibra também A vontade De estar Com você Por isso Essa pessoa Age Com tanta Intensidade Porque tem Muita paixão Por você Gente Aqui Essa pessoa Hoje está Com mais Força De vontade De resolver A questão De vocês Por que? Essa pessoa Caiu a ficha Dela Que você Tem sentimentos Por ela Então ela Vem pensando Muito Em tudo isso Ela fica pensando Será que se eu Procurar o fulano Ou a fulana Ela vai me perdoar Será que nós Vamos ficar juntos Será que a gente Vai conseguir Se acertar Ela vibra Muito esse pensamento Mas eu vejo aqui Sorte Para vocês Ficarem juntos Tá gente Eu vejo aqui Uma oportunidade Melhor Para vocês Aqui Eu vejo Essa pessoa Deixando a paixão Falar por si Ainda está Confusa Ou confuso Mas essa pessoa Vai sair Dessa Desses pensamentos Confusos Porque tem sim Sentimentos por você Isso ela já sabe Vamos ver A linha de sentimentos Bom Essa pessoa Como eu falei Ela tem um apego Por você Muito forte E realmente Tem gente aqui Que está fazendo Magia Para essa pessoa Para mexer Com a cabeça Dela Por isso Que ela fica Tão confusa Mas essa pessoa Já tem um apego Por você Forte Essa pessoa Já tem essa energia Desse apego Por isso Que eu falo Para você Que vai chegar O momento Que essa pessoa Não vai conseguir Se controlar E ela vem Te procurando Por causa Desse apego E vem Demonstrando Paixão Demonstrando amor Demonstrando Vontagens De resolver Tudo Para poder Ficar Com você Até A ciúmes De você Essa pessoa Sente De alguma Maneira Ela te vigia Essa pessoa Aqui na carta Rei de pausa Eu posso falar Para você Que Essa pessoa Está tomando Está tomando força Coragem Para tomar Uma iniciativa Porque ela Vai sair Da paradez Não vai aguentar E vai agir E vai ser Uma coisa Que vai fluir Com rapidez Por quê? Porque querendo Ou não Independente Da magia Essa pessoa Essa pessoa Tem amor Por você Existe Sentimento De amor Existe Vontade De estar Juntos Não te esqueceu Ela não Perdeu a esperança Ainda De ter um relacionamento Com você Ela pretende Se dedicar A você Na linha De sentimentos Ela está Juntando forças Para superar Qualquer obstáculo Que possa ter Feito vocês Se separarem Para poder Resolver O que tiver Que resolver E demonstrar Os sentimentos Parece que essa pessoa Errava Por não mostrar Os sentimentos Por você Ela não demonstrava Mas vem aí Reconciliação Mas essa pessoa Também na linha De sentimentos Ela acredita Que você possa ter Algum tipo de tristeza Algum tipo de mágoa Por ela E a dúvida dela É se você vai Realmente se permitir Atirar essa mágoa Para poder ficar junto Entendeu? Esse desejo Dessa pessoa É que vocês fiquem juntos Mas ela não sabe Se você vai Perdoá-la Ou perdoá-lo Tá bom? Como ela vai agir Igor? Bom, essa pessoa Vai agir Da seguinte maneira Na carta do mago Fala de inícios Essa pessoa Ela vai seguir Com o que ela deseja Quer vir Para os seus caminhos Porque ela deseja Ter uma nova oportunidade Com você, tá? Ela tem vontade E tem consciência Disso E vejo sim Ela querendo, tá? Vivenciar Essa história Com você Novamente A carta Oito de espadas Fala Que essa pessoa Está com o coração Apertado Está com medo De você não Perdoá-la Ou perdoá-lo E está com medo De te perder Por isso que ela vai Agir com rapidez A carta A carta aqui Da sacerdotisa Fala pra gente Que essa pessoa Sim, quer uma coisa Séria com você Ela vai trazer Pra você Uma estabilidade Ela vai usar Sabedoria Vai demonstrar O sentimento Profundo Que ela tem Pra muitos De vocês Essa pessoa Te procura E se declara Pra você Eu peço desculpa Pelo início Da tiragem Aqui do número 2 Porque o telefone Ficou tocando aqui E realmente atrapalha Porque não é só Você ler As cartas É toda uma sintonia Onde eu uso A minha intuição Mas aqui Essa pessoa Vai te procurar Para ter uma Reconciliação também Que que amanhã Sã possa te abençoar E abençoar essa pessoa É, sinceramente São meus votos Pra vocês Bom, e lembrando A vocês também Que se não combinou Com a sua realidade Assista O outro montinho Embora não seja Pra quem está juntos Tá Mas assista O montinho Número 1 Que pode servir Pra você também Ok E lembrando A vocês também Da nossa promoção Aonde eu pergunto 5 Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo A resposta É dada No mesmo dia Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeos Tá bom Canal Enigma do Oriente Pessoal Bom E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Principalmente Na área amorosa Essa foi a opção 2 da Manhã Coloca o seu nome Pra corrente de oração Coloca o nome Das pessoas Que você ama Coloca os seus pedidos Para que a Mãe Ansan Possa te abençoar Tá pessoal Parabéns a vocês Do número 2 E vamos agora Para a opção Número 3 Do Pai Ogum No tudão Do ser amado Você vai pensar Na pessoa Vai trazer a energia Da pessoa Pra cá E vamos ver Os pensamentos Os sentimentos E atitudes Dessa pessoa Em relação A você Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Mentalize Essa pessoa Tá gente É muito importante Que você Fique Em sintonia Com a energia Dessa pessoa Ok Vamos ver O tudão Do ser amado Opção 3 Do Pai Ogum Salve Pai Ogum Patakuri Meu pai Pensamentos Dessa pessoa Em relação A você Pensamentos Pensamentos Sentimentos E atitudes Vamos lá Para você Que escolheu A opção Número 3 Pai Ogum Quais são os pensamentos Dessa pessoa Aqui em relação A você 10 de paus Para você Que nunca Teve nada Com essa pessoa Tá Bom Essa pessoa Tá carregando O mundo Nas costas Ela quer Um sentido Novo Na vida Dela Ela quer Mudanças E quando Essa pessoa Pensa em mudança Aparece Você Na vida Dela Aonde Ela pensa Em seguir Um novo Caminho Com você Essa pessoa Já faz Planos Estar com você Na vida Dela Na carta Cavaleiros De ouro Eu posso Falar que Essa pessoa Quer trazer Uma notícia Para você De uma mudança Inesperada Ela vai Te convidar Ela vai Te falar Alguma Coisa Inesperada Que vai Mexer Com você Totalmente E ela Já pensa Em fazer Isso E o que Ela vai Falar Para você Vai trazer Uma estabilidade Para vocês E é uma Coisa Que ela Já planeja Em fazer E com isso Ela vai Conseguir Demostrar O que Ela está Sentindo Por você Que essa Pessoa Aqui Realmente Ela já Pensa Em você De uma Forma Diferente Existe Admiração Existe Aqui Uma vontade De estar Juntos Existe Uma energia Fantástica Aqui Gente Essa pessoa Aqui Já está Com você Na mente Totalmente Qual o sentimento Ela tem Por você Quatro De espadas Quatro De espadas Fala De que Gente Fala Que essa Pessoa Vinha fugindo De envolvimento Não queria Mais sofrer Só que Hoje Ela está Parando Para refletir Ela está Parando Para ver O que Ela deseja Porque Chegou Você Na vida Dela E com A sua Chegada Essa pessoa Está querendo Ter novos Caminhos Você está Trazendo Com essa Pessoa Aqui A vontade De Reviver O amor O amor E ela Sente O sentimento O sentimento O sentimento É um sentimento De arriscar É um sentimento De novos caminhos É um sentimento De uma paixão Vamos ver qual vai ser A atitude Dessa pessoa Quais serão As atitudes Dela Posso falar Para você Que a atitude Dessa pessoa Em relação A você É a seguinte Preste atenção Quatro de copas Quatro de copas Fala Que essa pessoa Vai tomar Uma atitude De se aventurar De uma De ter uma Nova oportunidade Com você Ela vai se jogar Tá Ela não vai perder Essa oportunidade Ela vai se jogar Porque ela entende Que vai ser o melhor Para ela Essa pessoa Vai se arriscar Mesmo tendo medo Ela vai se arriscar A carta rei de paus Fala Que existe vontade O suficiente Para ela poder se arriscar E isso ela vai fazer Gente Ela está tomando Força e coragem Para tomar iniciativa E se jogar No relacionamento Com você Dez de espada Essa pessoa Não quer mais sofrer Ela quer sair De um sofrimento E ela vê em você A oportunidade Tá Dessa amizade Para outro patamar Em vez de ela Se arriscando Para ter Esse relacionamento Com você Deixe o seu nome Para a corrente De oração Deixe o nome Da pessoa Que você gosta Peça a Pai Ogum Que Pai Ogum Te abençoe Que Pai Ogum Traga para você Prosperidade Amor Saúde E a boa sorte Pessoal E Pai Ogum Faz isso Eu confio no Pai Ogum Se você confia Coloque amém Nos comentários Tá bom Pessoal Vamos para a opção Número 3 Da Mãe Amanjá Mas antes disso Se você quiser tirar Uma tiragem Apenas com a sua energia Tenha uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso Whatsapp Está na tela do vídeo Tá A resposta é dada No mesmo dia Das 9 horas Às 19 Canal Enigma do Oriente Nós fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Vamos ver Que a Mãe Amanjá O Tudão Do Ser Amado Você vai pensar Na pessoa E vamos ver Qual vai ser O Tudão Do Ser Amado Aqui Lembrando Que é uma energia Para várias pessoas Tá Adapte a sua situação Vamos ver Que a Mãe Amanjá Aqui O Tudão Os pensamentos Os sentimentos E a atitude Que essa pessoa Vai tomar Em relação a você Mentaliza aí Por favor Os pensamentos Dessa pessoa Em relação a você Os pensamentos Agora Os sentimentos E agora A atitude Que essa pessoa Vai fazer Traz energia Essa pessoa Para cá Lembrando Que essa opção É para quem Nunca teve nada Tá pessoal É uma amizade Antiga Uma amizade Nova Alguém Que você Está conhecendo Adapte aí A sua situação Bom Para você Que escolheu Aqui a opção Número 4 Da Mãe Amanjá Qual os pensamentos Dessa pessoa Que você Está conhecendo Que você Conhece Que você Está afim Bom Essa pessoa Gente Ela passou Por um grande É Um momento Difícil E ela busca Uma mudança Nesse momento Difícil É uma pessoa Que está Em reconstruição Em reconstrução Eita Em reconstrução Da vida dela Ela está Reconstruindo A própria vida Essa pessoa Hoje Ela quer Você No lado Dela Para que você Possa sim Continuar Ajudando Ela A sair Desse momento Ruim Eu vejo Ela passando Por um momento De reestrutura A carta Rei de Ouros Fala para a gente O que? Fala que essa pessoa Ela Quando pensa Em você Pensa em te conquistar Pensa em trazer Uma estabilidade Pensa em ter Uma harmonia Com você Para que vocês Possam viver Bons momentos Por que? Essa pessoa Que gosta De você Tem sentimentos Por você E essa pessoa Que quer fazer Tudo diferente Com você Essa pessoa Se libertou De alguma coisa Ou está Se libertando E você Representa Para essa pessoa O pilar Que dá força Para essa pessoa Sair Dessa tal situação Que está deixando Ela desconfortável Eu posso falar Para você Que na linha De sentimentos Na carta Nove de Copas Essa pessoa Entende Que o melhor Para vocês Está por vir Ainda Ela entende Que vocês Vão ter Um bom momento Ainda juntos Você representa Para ela Um sonho Realizado E logo Virá Uma celebração Para vocês Aonde vocês Vão estar Juntos E a diferença Vai ser Total Desse relacionamento Vem momentos Bons Entre você E essa pessoa Na carta Oito de Ouros Chegou o momento Da sua colheita Você está No caminho certo Para você ter Esse relacionamento Com essa pessoa Essa pessoa Está aqui Com uma energia De colocar Os panos Em prática Para você ter Esse relacionamento Com ela Três de Espadas Três de Espadas Fala que essa pessoa Sabe que vai ter Que fazer uma escolha Para poder ficar com você E essa pessoa Vai fazer essa escolha Gente Essa pessoa aqui Ela está com clariza Tá E nos sentimentos Ela sabe Que tem sentimentos Por você E para estar com você Ela vai ter que fazer Uma escolha E ela vai fazer O que ela vai fazer Vamos ver Como ela vai agir Três de Paus Três de Paus Fala que No Vida pelo Desejo Ela vai se permitir Gente Sentar e conversar Com você Para vocês poderem Se acertar Vem algum tipo De proposta Para você Que essa pessoa Irá fazer aí A carta da estrela Fala que a energia Entre vocês É muito forte A conexão É muito forte E essa pessoa Tem muito sentimento Por você E veja o que ela Vai falar Se vocês não estão No relacionamento Ainda é por pouco tempo A roda vai girar E vocês vão Entrar no relacionamento Com essa pessoa Logo logo Você e essa pessoa Vão estar juntinhos No relacionamento Parabéns para você Que escolheu A opção número 4 A da mãe E a manjar Muito 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 legal Aqui Essa amizade Não vai ficar A sua namizade Deixe o seu nome Para a corrente de oração Deixe o nome Da pessoa que você gosta Coloque os seus pedidos Os seus objetivos E que a mãe E a manjar Possa abençoar A sua vida Abençoar a vida De todas as pessoas Que você gosta Canal Enigma do Oriente Gratidão Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like E deixe seu like Deixe seu like Obrigado.